E aí pessoal, ó, isso aqui é o chuveirinho com dois anzóis, dois anzóis aqui, com uma tripinha de frango, né? Isso aqui é a massinha do Denarte, vou colocar aqui na molinha. Agora, aqui ó, com o cabinho virado pra baixo, coloca aqui no chuveirinho. Deixar uma pontinha só pra fora aqui da tripinha. O outro anzol a gente coloca do outro lado agora. Faz o mesmo esquema. Aperta bem aqui, ó, dessa forma. Aí eu uso o chuveirinho correndo solto na linha, só pra ele parar mesmo no lugar e a maré não ficar levando. Com certeza, né? Então, vamos lá.